Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Pro Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o Clash Royale acabou de soltar uma imagem muito louca, cara Tivemos uma imagem aí reveladora Muitas novidades, cara Eu consegui identificar 6 coisas novas 6 coisas novas nessa imagem Uma única imagem vazando 6 novidades, cara É muito louco Vamos analisar juntos aí minuciosamente Pra poder entender realmente o que vem de novo na próxima atualização Isso mesmo, vamos lá O básico Primeira coisa Batalha de Clans 8 vs 8 8 contra 8, cara Que loucura, mano 8 contra 8 Você pode contar ali as torres das coroas do rei ali, ó As torres do rei, né São 8 coroas E aí pelos nomes Pelos nomes você também consegue identificar ali Que são 8 pessoas, cara 8 pessoas batalhando nessa imagem, cara Que loucura, mano Cara, eu fiquei maluco Fiquei realmente maluco E fui identificar aí tudo que eu vi de novo E fui identificar aí tudo que eu vi de novo Agora dá uma olhada nesse Essa missãozinha aí Embaixo do relógio Vezes 6 É isso mesmo, irmãos É isso mesmo, irmãos Elixir vezes 6, cara Eles falaram há um tempo atrás que o negócio ia Eles teriam um modo aí Com Elixir insano Será que já é Esse vezes 6 Nessa batalha de 8 contra 8, cara? Que loucura, mano Outra novidade ali que eu vi também Identifiquei Olha o lançador ali, cara O lançador Carta épica nível 10, malandro Carta épica nível 2 Nível 10, mano Que loucura Até fiquei louco aqui, mano Pelo amor de Deus Outra coisa que eu identifiquei também ali Nessa imagem 4 pontes, mano 4 pontes E não mais 2 Como tivemos Como temos atualmente, né, galera Então Temos 4 pontos Nessa imagem Aí Chegando aquela ideia Do que eles falaram Que teriam mais pontos Alguns desafios com mais pontos Cara Muito louco E aí As outras novidades São as seguintes, cara Duas cartas novas Duas cartas novas O monstro De Elixir O monstro De Elixir Agora Dá uma olhadinha Nessa imagem aí, ó O cantinho dele ali, ó Cara O bicho ficou maluco Insano, moleque Insano O monstro De Elixir E da mesma forma Do monstro De Elixir Eles deixaram escapar Ali do outro lado A carta da armadilha Que eu já trouxe aqui Pra vocês também, cara Olha essa imagem aí No cantinho Dá pra ver ali O rabinho Uma metade ali Da carta Da armadilha, mano Cara Cara Essas novidades Eu consegui identificar Nessa imagem E eu queria que vocês Analisassem Essa imagem também Pra gente poder Ver aí Se tem mais coisas Escondidas Nesta imagem Eu consegui pegar Essas seis coisas O monstro De Elixir A carta armadilha O lançador nível 10 Que é a carta Érica nível 10 As quatro pontos O Elixir Vezes 6 E também Batalha de clãs Oito contra oito, galera Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido E cara Não vacila Dá uma olhada nessa imagem E tenta encontrar Aí O erro Ou a novidade Nessa imagem Que eles postaram Eles colocaram Então dá pra gente Encontrar algumas coisas Beleza? Então é isso, galera Muito obrigado a todos E tenham Um ótimo Primeiro de abril Tamo junto Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me